Deferem no programa Piracicaba Agora. Já conosco o nosso querido amigo Leandro. Leandro, muito boa noite, tudo bem? Tudo bem, Neto. Graças ao bom Deus. Sempre uma alegria poder, nas terças-feiras, conversar com esse público maravilhoso, que é o público do programa Piracicaba Agora. Show de bola, Leandro. Está ao vivo, direto do escritório. Vai responder a sua dúvida sobre aposentadoria. Chegou dúvidas para nós da semana retrasada, da semana passada. E hoje também. Quer participar? Quer fazer sua pergunta sobre aposentadoria? Está aqui o telefone 2534-1234. Você liga, a Ana vai atender, vai escrever sua pergunta. O Leandro, ao vivo, do lado do escritório, vai responder a sua demanda. Não é isso, Maria? É isso aí, Leandro. Boa noite. Vamos já começar com a pergunta do seu Laerte. Ele está lembrando aqui que você falou sobre direitos adquiridos em alguma participação recente, né, Leandro? Ele está falando que em 2013 mudou de 60 para 62 anos para se aposentar. Quem começou a pagar antes dessa mudança tem direito adquirido de se aposentar sem entrar nessa nova mudança aqui, Leandro? É o seu Laerte. Vamos lá, seu Laerte. Boa noite. Sempre uma alegria responder ao senhor, bem como a todos os telespectadores do programa PSCaba Agora. Vamos lá. Seu Laerte, antes, me permita aqui fazer uma ressalva. A mudança da idade mínima aconteceu em 2019, na verdade. Foi na reforma da Previdência, ou seja, no dia 13 de novembro de 2019, a idade mínima da mulher mudou de 60 anos para 62. Porém, Laerte, essa mudança não foi imediata. O governo, desde 2020, vem acrescentando seis meses na idade mínima da mulher. Ou seja, em 2020, a mulher teve que ter 60 anos e meio. Em 2021, ela tem que ter 61. Em 2022, ela terá que ter 61 e meio. E em 2023, ela terá que ter 62 e aí para. Aí o senhor perguntou, quem, né, a mulher que já contribuía para o INSS, antes da reforma da Previdência, ela tem o direito adquirido de se aposentar com 60 anos? Infelizmente não, Laerte. Infelizmente não. A única mulher que pode se aposentar com 60 anos é a mulher que completou 60 anos em 2019, tá, Laerte? Então, todas as mulheres que completaram 60 anos até 31 de dezembro de 2019, estas mulheres podem se aposentar com 60 anos. Contudo, as mulheres que completaram 60 anos a partir de 1 de 1 de 2020, já não é mais 60 anos. É 60 anos e meio em 2020, 61 em 2021, 61 e meio em 2022 e 62 em 2023. Então, infelizmente, ela não tem o direito adquirido da Laerte. Agora, para eu te responder quando que de fato, qual é a idade mínima dela, se é 60 anos e meio, 61, 61 e meio ou 62, eu preciso de mais informações. O senhor me der a honra aqui no escritório, eu vou fazer toda a análise e vou responder qual é a idade mínima dela. Perfeito. Estamos ao vivo com o Leandro respondendo perguntas sobre aposentadoria. Você pode escrever para nós ou ligar em 534-1234. O Leandro vai responder a sua demanda sobre aposentadoria. Pois não, Mara? Agora, a pergunta chegando da dona Dalva. Ela diz que é fã do programa, assiste todos os dias. Gostaria de fazer uma pergunta. Ela tem 67 anos, sempre trabalhou, mas nunca foi registrada. Trabalhava de doméstica, agora ela é doente cardíaca e diabete. Só o marido é aposentado com um salário. Ela gasta muito com medicamentos, ela explica aqui. Ela quer saber se ela tem algum direito. Leandro, ela disse que indicou o genro, ele foi conversar com vocês aí sobre aposentadoria. Ela quer saber, então, uma orientação sua. Dona Dalva. Vamos lá. Dona Dalva, tem uma boa notícia para a senhora, bem como para todas as mulheres que têm 65 anos ou mais e que não têm benefício e que os maridos são aposentados até um salário mínimo. Então, vou repetir aqui, doutor Nadal. Tem uma boa notícia para a senhora, bem como para todas as mulheres que possuem 65 anos ou mais e não têm benefício e os maridos são aposentados até um salário mínimo. Para estas mulheres, Dona Dalva, e a senhora se enquadra, tem o direito, tem um benefício que é chamado o benefício assistencial ao idoso, que é o amparo social ao idoso. Então, as mulheres que possuem 65 anos ou mais não têm nenhum benefício, não recebem nenhum benefício e o marido é aposentado até um salário mínimo, para todas estas mulheres possuem o direito, elas possuem o direito ao chamado amparo social ao idoso. Então, Dona Dalva, vai uma boa notícia para a senhora. A senhora tem, sim, o direito ao amparo social ao idoso. E bem como todas as nossas telespectadoras, as mulheres que nos dão a honra nesse momento da audiência, que se enquadram na mesma situação da Dona Dalva, ou seja, tenho, Leandro, tenho 65 anos ou mais, não tenho nenhum benefício, Leandro. O meu marido é aposentado com um salário mínimo. Eu também tenho o mesmo direito da Dona Dalva? Sim, tenho o mesmo direito da Dona Dalva, que é o benefício amparo social ao idoso. Então, corra, Dona Dalva, marca um horário aqui no escritório, vamos montar a documentação e requerer este benefício. E diga-se de passagem aqui, o valor do benefício é o valor de um salário mínimo, é R$ 1.100 em 2021, R$ 1.100. Então, marque o horário para que eu monte a documentação e requeira o seu benefício, porque a senhora tem, sim, direito ao amparo ao idoso. E para a Dona Dalva, assim também como para você que está assistindo o programa Piracicaba agora, anote o número do escritório da Deferi, que é do Leandro, tá? 3-3-7-7-0-2-70, 3-3-7-7-0-2-80. Você pode ligar amanhã a partir das 8 horas, agendando o horário para consulta com o Leandro e com a Lia, tá bom? 3-3-7-7-0-2-70, 3-3-7-7-0-2-80. Agora vamos para a dúvida da Dona Abigail. O caso dela é o seguinte, Leandro, ela diz que tem uma irmã que tem um grave problema na coluna e está lutando para aposentar, só que ela não está conseguindo não, viu? Os médicos a proibiram, né, de trabalhar. E diz que ela tem muitas dores todo dia, né, diariamente. Ela já aprovou os papéis de exames, mas chega lá, os médicos recusam. O que a irmã da Dona Abigail pode fazer, Leandro, nesse caso? Vamos lá, Dona Abigail, boa noite, uma honra, uma alegria poder responder a sua pergunta. O que ela deve fazer, Abigail? Muito simples, ela deve entrar com um recurso. Um recurso, tá? Então, muita atenção, gente. O INSS, o INSS, ele é a primeira porta que a gente bate. É o INSS. Se esta porta não se abrir, nós temos ainda o chamado Conselho de Recurso da Previdência Social. E diga-se aqui de passagem, que de 10 negativas, Neto, Maria, de 10 negativas da agência, 8, tá? 8 nós revertemos no recurso. Que ótimo. Então, veja que a taxa de êxito no recurso é de 80%. É, 80%. Ah, e poucos sabem, Neto, poucos telespectadores sabem que tem uma esfera recursal, que é a chamada o Conselho de Recurso da Previdência Social. Então, Abigail, qual é o meu conselho para a sua irmã? Que ela procure a EFL para que eu monte este recurso e venha no recurso derrubar a negativa do INSS uma vez que ela está incapaz, tá? Uma vez que ela está incapaz e nós temos toda a documentação médica, como a senhora bem relatou, nós vamos montar a documentação médica dela que comprova a incapacidade, vamos montar o recurso e vamos reverter esta negativa da agência no âmbito recursal administrativo. Muito bom. Pergunta chegando pelo telefone, né, Maria? Chegou da dona Maria Helena. Leandro, ela tem 82 anos e recebe pensão do marido falecido. Ela quer saber se ela tem direito a algum auxílio. Vamos lá. Ela tem 82 e recebe uma pensão por morte e a dona Maria Helena. Dona Maria Helena, boa noite. Uma honra, saúde, vida longa para a senhora, 82 anos. quem dera eu poder desfrutar desta idade um dia, viu? Com certeza. Maria Helena, vamos lá, vamos lá. Uma vez que a senhora tem uma pensão por morte, a senhora só vai ter direito à aposentadoria por idade do INSS. Contudo, Maria Helena, a senhora precisa comprovar no mínimo 15 anos de tempo de contribuição. Se a senhora comprovar 15 anos de tempo de contribuição, nós vamos aposentar a senhora e a senhora vai sim acumular a pensão com aposentadoria. Agora, deixa eu dar um adendo aqui na minha fala, dona Maria Helena. Todas as mulheres que completaram 60 anos antes de 2011, o tempo mínimo desta mulher não são 15 anos, tá, Neto? Não são 15 anos. Então, dependendo aí, aqui de cabeça aqui é difícil fazer a conta, mas eu posso dizer com certeza, Maria Helena, que o tempo mínimo da senhora eu acho que está em torno de uns 5 anos, tá? 5 anos. Então, se a senhora tiver um vínculo na carteira de trabalho com mais ou menos 5 anos, já é possível pedir a sua aposentadoria por idade. Ela não disse o tempo de contribuição dela, né, Maria? Não. não. Tá. Maria Helena, me dê a honra então no escritório, me dê a honra aqui, traga as suas carteiras de trabalho, toda a sua documentação para que eu faça análise e repito, achando aí uns 5 anos mais ou menos, nós já vamos dar a entrada na sua aposentadoria por idade e a senhora vai sim acumular a pensão com a aposentadoria. Perfeito. 25341234 é o telefone aqui do nosso estúdio para você ligar e participar diretamente com o Leandro fazendo sua pergunta, tirando sua dúvida sobre aposentadoria e INSS, afinal de contas são muitas dúvidas, a gente não está preparado, por isso a oportunidade aqui nessa prestação de serviço da Deferi, do Leandro, é ao vivo terça-feira para esclarecer aí a você que está em casa e com certeza o esclarecimento virá através aí do Leandro, né, e da Lia também o esclarecimento que o senhor precisa, que a senhora precisa, todos nós, não se sinta mal com isso, viu, o INSS é muito complicado e a gente não recebe essa informação, não é algo que você aprende ao longo, né, da sua vida trabalhando, a gente está empenhado em trabalhar, está empenhado em pagar nossos impostos ao governo, aos governos, ao país, afinal de contas, o senhor já colocou na ponta da caneta, o quanto o senhor já pagou de imposto nessa vida, através do seu suor, do seu trabalho, não é de graça, não é presente a sua aposentadoria, é um direito e quando a gente fala de direito, a gente tem que exercer o nosso direito e o governo tem que exercer o dever, por isso, o interessante é conversar com o Leandro, porque ele vai ver se tem alguma coisa errada, por que que negou, por que que não aceitou, por que que seu salário está tão baixo de aposentadoria e aquele tempo que você teve na área rural ou naquela empresa familiar, conta, conta, o exército, conta, conta também, então, além disso, tem muito mais coisas que só o especialista como o Leandro é, vai poder garimpar e encontrar a melhor maneira de você receber aquilo que é por direito, que é um salário digno, portanto, entre em contato com o Leandro, aqui a participação dele é breve, essencial, mas é breve, agora, a consulta é onde ele vai preparar todo o material para você dar entrada no INSS, sem nenhum problema, ele acabou de falar logo no começo, né Leandro, de problemas que a gente tem de negativas, de cancelamentos negativas, chega a 80%, 80% dos casos que o Leandro consegue reverter, então, entre em contato com o Leandro, 3377-0270, 3377-0270, é isso Leandro? Leandro, me permita aqui uma, um parêntese na sua fala, ontem, saiu a aposentadoria de um cliente aqui do escritório, vou resguardar o nome dele, claro, ele pediu o benefício dele, ele foi sozinho, ele não procurou nenhum profissional, foi no INSS, pediu a aposentadoria e o INSS negou a aposentadoria dele, porque dois vínculos da carteira, o patrão, os patrões não tinham pago o INSS, olha isso, dois vínculos da carteira, nós pegamos toda a documentação comprobatória deste vínculo e aposentamos ele, Neto, então veja, o que que o INSS disse a ele, olha, espera mais um, dois anos, que é a somatória desses dois vínculos e daqui um, dois anos o senhor volta, quanto na bem da verdade, Neto, a obrigação de contribuir não é do empregado, claro, e sim do empregador, olha isso, se o empregador não pagou, o empregado não pode ser penalizado, então gente, o correto é procurar um escritório especializado, para que o escritório monte a documentação corretamente, porque acontece muito, gente, às vezes, o senhor e a senhora pedem o benefício por conta própria no INSS, e o INSS aposenta, só que você vai depois olhar essa aposentadoria, Neto, estava lá com mil reais a menos do que era de direito, o INSS às vezes não fez valer, como você bem disse aí, o tempo de tiro de guerra, não fez valer uma insalubridade, não fez valer um tempo rural, e assim aposentou, aposentou, só que com um exemplo aqui, mil reais a menos do que era de direito, e o nosso telespectador não sabe, Neto, ele toca a vida achando que a concessão está certa, quando na bem da verdade, ele está com um benefício num valor abaixo do valor que lhe era de direito, então meu conselho, gente, não procure o INSS por conta própria, procure o profissional para que o profissional monte a documentação e faça valer tudo aquilo que lhe era de direito. Muito bom, o telefone do Leandro pode colocar para nós, está aí, 3377-0270, 3377-0270 para você ligar e fazer aí a sua consulta, marcar a sua consulta. Pois não, Maria? Pergunta agora do seu Carlos, ele diz o seguinte, Leandro, que tem 54 anos de idade e está com 33 anos de carteira, quer saber se já dá para aposentar. Vamos lá, Carlos, boa noite, antes, Carlos, é importante nós termos a certeza se de fato é mesmo somente 33 anos de tempo de contribuição que o senhor tem. Quem disse ao senhor? Quem disse ao senhor que são 33 anos o tempo que o senhor tem de contribuição? Temos que começar por aí, tá, Neto? Porque, às vezes, procurou um profissional que, às vezes, não é especialista em aposentadoria do NSS e não fez a lição de casa corretamente. Deixou passar lá, por exemplo, uma insalubridade, Neto. Veja que 33 anos, se somente 5 anos destes 33 anos forem insalubres, ele ganha 2, já fecha 35. Então, Carlos, o primeiro passo é nós refazermos essa conta para, de fato, constatarmos se é realmente 33 anos o tempo de contribuição que o senhor tem. Se, de fato, for 33 anos o tempo de contribuição que o senhor tem, nós precisamos saber se o senhor completou 33 anos de tempo de contribuição antes ou após a reforma da Previdência. Se foi antes a reforma da Previdência, o senhor só se aposenta com 60 anos de idade agora. Se foi depois da reforma da Previdência, o senhor vai se aposentar em 2023. Porém, permita, Carlos, eu refazer essa conta. Acontece muito aqui no escritório, clientes que vendem outro escritório. Leandro, disseram que eu não tenho tempo ainda para me aposentar porque essa insalubridade aqui o NSS não aceita. Você vai ver lá, Neto, é sim uma insalubridade contemplada rei previdenciária. Então, Carlos, me dê a honra, venha no escritório, deixa eu refazer essa conta e quem sabe eu já te dê a notícia que o senhor está aposentado. O senhor já pode entrar com o pedido da sua aposentadoria. Tomara, tomara. Agora, é um outro Carlos, esse é do bairro Santa Sílvia que está assistindo a gente também. Ele quer saber, Leandro, o seguinte, olha, ele é aposentado por invalidez. ele tem esclerose múltipla. Ele quer saber se ele consegue o teto da aposentadoria. Ó, veja, o NSS, ele faz uma média aritmética de todas as suas contribuições de julho de 94 até quando, no seu caso, se deu a aposentadoria por invalidez. Se a sua média, tá, se o senhor sempre pagou no teto, sim, o senhor deve ter sido aposentado no teto. Se não foi no teto, está errado. Está errado. Então, repito, se as suas contribuições foram praticamente todas elas no teto, a sua aposentadoria deveria ser o teto. Agora não, Leandro, eu sempre paguei na faixa de dois e meio, três mil reais. Aí, neste caso, o NSS, ele faz a média aritmética, tá. Então, se as suas contribuições, por exemplo, foram todas na faixa de três mil reais, a sua aposentadoria será três mil reais. Então, nós precisamos ver quais foram as suas contribuições de 94 para cá. E olhar isso, se as contribuições foram, de fato, no teto e o senhor não é aposentado no teto, está errado. Eu vou entrar com uma revisão aí, arrumar, e sim, o senhor vai ter a sua aposentadoria no teto. Caso contrário, após a análise, nós detectarmos que está certo, não tem que fechar, não tem que fazer, fecha a pasta e toca a viva. Muito bom, está aí Leandro, da Defério, o telefone do Leandro é o 33770270 ou 33770280. Tem fotinhos aí? Vamos ver fotinhos dos amigos queridos, Leandro. Olha o seu Antônio, seu Antônio, um abraço, viu, teve lá, Dona Neuza também. Muito bom. Um abraço, Dona Neuza, um beijão para a senhora. O Flávio também, olha o Flávio, esteve lá no escritório, também teve lá, a Gervina, Gervina foi lá conferir também, Josias, esposo da Benedita, olha lá, teve lá, que legal. José da Santa Casa, José da Santa Casa, ah, o Josi, o Josi da Santa Casa. Olha o Josi, um abraço para o Josi, sempre participa conosco aqui, olha lá, que legal, um abraço. E a Josimeire também, né? E o Reginaldo, essa aí, o Reginaldo mandou para a gente no dia que ele esteve aí, viu, Leandro? E o Reginaldo veio buscar caneca aqui hoje, né? É verdade. Olha lá, o Reginaldo veio buscar caneca, foi aí e ganhou também, viu, Leandro? Além de ele ganhar aí a certeza da aposentadoria justa com você, aqui conosco ele ganhou a caneca e o copo. Essa que você está aí, olha, eu vi que você está tomando uma... Essa daqui, lógico, essa caneca inseparável minha. Muito bom, muito bom. Legal. O senhor Amaro também, ele deu um pulinho aí para conversar com você, né, Leandro? Está aí um abraço, senhor Amaro. Valeu, obrigado. E a Vânia, está aí a Vânia também, que passou pelo escritório da Deferi conversando aí com o Leandro e com a Lia. Muito bom, Leandrão. Bens a Deus. Quantas pessoas sendo ajudadas por vocês, né? Que bom, que bom. em busca da aposentadoria correta. A gente fica muito feliz por essa prestação de serviço, viu, Leandro? É, e esta é uma pequena amostra, tá, Neto? Porque se eu for tirar foto de todos, eu vou deixar de ser um previdencialista e vou virar um fotógrafo. É verdade, né? Vai fazer, na nossa época, o antigo álbum, o álbum de fotos, vai fazer um álbum enorme aí, várias páginas. Que bom. Leandro, obrigado pela sua participação, viu? Obrigado, Neto, pela honra, obrigado a todos e se Deus quiser, até terça-feira que vem. Com toda certeza, beijo pra Lia, tudo de bom, excelente semana pra vocês aí. Tá aí, Defere, no programa Piracicaba Agora.